Ficou em cinzento DKP Ficou em cinzento DKP Porque tinha umas entalhos Umas leves, florzinhas e tudo Afá foi tudo tirado Para trás daquela portinha tem duas gavetas Outra gaveta em baixo Depois tentamos tomar também originais Aqueles tempinhos ali em cima Ficou com um ar muito mais Um móvel romântico Um móvel romântico Completamente diferente E com um DKP cinzento e branco Isto entra bem em qualquer sitio Até pode ficar em outro sitio Que não seja o cart Pode ser bem integrado Outra resolução qualquer lá da casa Muito bem, ora então Para pensarem nisto tudo Já sabem Com 75 mil euros Não se fazia lá na vossa loja Comprava lojas Muito obrigada Muito obrigada 75 mil euros Eu recomendo então Num dia em que não se sintam Muito animadas para lixar Antes fazem este exercício Que é de umas aulas que nós tivemos aqui Ideóloga do riso Portanto qualquer pessoa que faz isto fica com ar de ponta E risco de si própria E fica a mim muito feliz Não é? Ora então estão aqui Cinco objetos surpreendentes Que eu estou realmente Até estou nem sei o que dizer Porque todas estas cadeiras São comuns, não é? São São cadeiras vulgarissimas Que existem em qualquer parte E estão completamente transformadas Transfiguradas Diria mesmo eu Olha então vamos ali primeiro Ali há aquela verde Aquela é uma cadeira Aquela é uma cadeira Tem um nome especial? Aquela configuração de cadeira ou não? Não, mas não conheço acho que não Eu já o que tenho mas pronto Mas pronto Era uma cadeira castanha vulgar Era uma cadeira sim Esta estava mesmo também O abandone estava mesmo Se calhar vamos puxar um bocadinho para a frente Não estamos a vê-la bem A nossa realização Se há alguma dificuldade Aqui está Aqui está Aqui está Pronto vamos ver então Aqui está Ora portanto Castanha normal não é? Castanha normal Estava toda também muito pôde Também veio do lixo? Não essa deram-me Ah portanto as pessoas também Mas com o intuito das a reformar Ou porque Não porque Já não queria o lixo? Exatamente Portanto vocês também servem Mas sim uma espécie de Despachamolais Depósitos de despachamolais Estudais de inteligência É um bocadinho também É um bocadinho Pronto e então Acrescaram E tiveram esta ideia de reformular Toda para o verde Que é um verde um bocadinho Tchã Tchã não é? E resulta Não é? Muito bem Ficou É conjunto com o estofo Com o estofo Fizeram o estofo E isto fica bem Num quarto qualquer Sim Numa zona que precise um bocadinho De alegria e de cor Não é? De uma miúda De um quarto a um quarto a docenta Exatamente Ficou muito bem Ora vamos puxar um bocadinho para trás Que não se importa então Fala Ok E vamos então Eu estou muito fascinada Devo dizer com esta dos botões Esta que está maravilhosa É um género de objeto mesmo De nos deixar bocadinho verdes Ora esta é uma cadeira completamente comum Da caixa que eu tenho aqui É rústicas 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 não era? As pessoas têm uma destas em casa Esta é a minha E portanto E lembraram-se então De colocar botões Sim Também foi toda prateada Depois Ela tinha uma caixa que a avólia tinha dado cheia de botões E então foi Vocês também recebem botões Quem pangaria é material Portanto Vocês podem fazer Isto pode ser feito com qualquer material Não é? Também já havíamos feito com coxas Não é? Sim sim Qualquer Portanto material que tenha detalhe Não é? Exato E que é aplicado Depois põe-se um por exemplo Vamos então Vamos então explicar Ora cá estão os botões Lixa-se Não é? Sim Tudo outra vez Com a lixadora Ah Então como é que isto se faz? Ou com uma lixadora eléctrica Que lixa-se toda para tirar a coisa Que é mais rápido Não é? Depois lixa-se a mão Mas tira algo em frente ao lixar Não tira Pelo menos o pormenor para ficar bem lixadinho É bem lixada Sim senhora E para ficar bem lisinha Depois aplica-se Pusemos aqui o prateado Uhum E depois já os botões no a um Primeiro com um bocadinho de cola para Que fica transparente quando seca Uhum Então vamos pôr no botão um E depois este acabamento aqui Isso é um glitter Isso é uma cola É um glitter Eu sempre pensei que era para os lábios Não, não É um geloça É Tens já uns brilhantes É uma cola com uns brilhantes Para pôr-te toda à volta Não só para cortar as arestas Para não aguar Como que depois quando seca Fica com este lhebinho todo E pode-se pôr aquilo Ou sentar aqui o traseiro Pode-se Deixe-me sentar Ai Hã? Está bem Muito bem Sim senhora Muito bem Esta é realmente muito divertida Mas temos aqui mais Não é? Portanto depois temos esta aqui Que é a chamada Essa sim Dizem-me as senhoras gostam muito Coisas com bichos É tão coisa Esta então O que é que aconteceu aqui? Esta também foi ela que a tenhou Esta apanhou-a no lixo Apanhou-a no lixo Ela estava sozinha no lixo Estava à minha espera A risco para mim Era aquela ali Deu uma sensação Que ela tinha sido atacada Por um cãozinho esfomeado E estava com o estofo todo coído Ah Está com ar realmente Carcomido ali está Sim estava um bocadinho difícil Então A estrutura estava ótima Foi só lixar Pintar Comprámos uma esponja nova E forrámos-la de novo Mas de bicho Vaca É uma vaca É uma cadeira vaca É uma cadeira vaca É uma cadeira vaca Mas é uma vaca artificial É artificial E portanto E a resulta muito bem A resulta muito bem Estes objetos vendem-se As pessoas vão lá comprar-as? Vendo Quanto é que está de custar já Pronta uma cadeira destas? Esta fica em uns 120 120 E aquela dos botõezinhos Que é tão divertida? Esta Também mais ou menos a mesma coisa 120 150 Nosso padrão é mais ou menos esse É por aí né? É quase a loja de 75 É quase a loja de 75 Aquela de 75 Aquela de 75 Mas aquela é muito engraçada Qual é que está? Qual é de 75? Olha então Agora vamos fechar Eu não sabia que vem custo de 2 Estou com nada Quem vai pegar 2 e não vou Põe-me então Esta é muito engraçada Esta é uma técnica que quase toda a gente conhece Que é a técnica do deco-patch Que está muito agora a usar A técnica do que? Deco-patch Ora eu que nunca soube falar nisso Deco-patch Como é o deco-patch? São folhas muito fininhas São folhas muito fininhas Colocadas com uma cola São cortadas aos bocadinhos Nós vamos tirando bocadinhos E com um pincel e cola vamos colando Bocadinho, 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 bocadinho É por aí todo E fica com uma superfície muito boa É uma cola especial Portanto quando seca fica completamente transparente E colada parece que tem o remis E portanto uma cadeira sisuda, chata Que está lá em casa desde o tempo da avó ou da bisavó Pode ficar com este aspecto aí Com qualquer papel Com qualquer papel Com qualquer papel Desde que seja fininho Sim Portanto desde que seja fininho Encontra mesmo nas papelarias próprias Há mesmo? Há mesmo? Quando nós chegamos à papelaria E pedimos Olha eu queria uma rasmazinha de ecopat Sim, tem lá vários padrões, vários papéis De ecopatis De ecopatis Muito bem E temos aqui a cadeirinha dos ditos Ora esta é a cadeirinha do anjo Vamos olhar para aqui E para aqui Esta cadeira é uma Isto é uma inspiração É uma obra dela Foi um fornecimento da minha sogra Que trouxe de uma casa de férias E então ela tinha também verga Estava estragada Coloquei-lhe num tampo novo E trabalhei a toda em papel amassé Que é a tal pasta de papel Fechei-lhe aqui esta parte de frente que era aberta Coloquei-lhe umas azitas Fiz uns pormenorzinhos aqui nas pernas E empateado O que é isso? E nas pernas entrelaçadas? É só uns pormenores Ah, porque um anjo quer Sem ter uma cadeira Com enfim Exato E ficou E depois colamos as puninhas E ficou a cadeira anjo Claro, com o DKP feito pela Dulce E ficou um objeto daqueles sonhos, não é? Daquelas coisas que eles precisam É uma peça única É uma peça única, não é? É para sentar o membro da família que é o anjinho Mas e esta quanto é que custa? Esta também fica 130, 120 euros 130, muito bem A cadeira do anjinho, muito bem Ora, minhas senhoras, eu agradeço-lhe muito terem vindo então explicar-nos Ah, mas há aqui mais coisas Ora então, são os brilhos, são os brilhos, não é? Eu peço-lhe para dar-lhe o seu nariz Mas tudo o que tem coisas eu tenho que ver Ora, pois cá estão, mais objetos também podem ser As missangas As missangas, as contas do colar E as coisas todas Bom, minhas senhoras, como é que se chama a loja? Artibatic Artibatic Ora então, quem quiser visitar estas senhoras Ah, estão a cair uns glitters para cima de mim Que gosto Eu também me vou ficar a brilhar E onde é que é? Onde é que é a loja? No Monte Estoril No Monte Estoril Ora então, isto depois não precisa me lixar para tirar isto não Não, não Isto tudo bom, corra tudo muito bem Obrigada Já savem lá para casa o recado é Não vale a pena deitar nada fora O que interessa é reciclar Muito obrigada e um aplauso para a Paula e para a Dulce É bom